Gente, olha só, acho que em primeiro lugar a gente tem que parar com esse negócio de ficar debochando dos outros e a gente precisa ouvir com muita atenção o que o Bruno Henrique falou sobre a arbitragem de ontem. Com mais atenção ainda o que o dirigente Bruno Spindel, com muita seriedade, falou sobre a questão do VAR. E é claro também o que o Marcos Braz, famoso mordedor, falou ao final da partida na coletiva. É, pá, o que era cheirinho virou chorinho. E quando a gente fala em chorir a gente lembra de música, né? Vamos lá. É, rapaz, acho que vai entrar no Guinness Book, hein, galera? O maior choro da história por tempo indeterminado é esse aí da turminha do Flamengo, hein? Agora, eu gostaria de saber por que a CBF ainda não se manifestou? O hábito anotou lá na súmula, né? Que ele fez declarações, aliás, uma série de declarações esdrúxulas. A do Bruno Henrique, ok, né? Beleza, que é aquele mimimi básico, apesar de ter falado que não é mimimi, não é mimimi. Agora, o Marcos Braz, ele simplesmente revelou conhecimentos sobre o VAR que ninguém tem. Só ele. Se é verdade o que ele falou, que tem pontos externos. Externos? Onde, Marcos Braz? E, outra, como é que você sabe disso, hein? Hum, acho que vai ao encontro do que o Bruno Spindle disse, né? Quase que passou um recibo ontem pro Brasil e pro mundo inteiro de que a arbitragem sempre ajudou o Flamengo. E agora, como ela está acuada, como ela está pressionada, não podem mais fazer o trabalho deles. Exatamente o que ele falou, meus amigos. Seu Bruno Spindle, do Flamengo, disse que os hábitos, por estarem pressionados, não podem mais fazer o certo. Eles não podem mais fazer o trabalho deles. Eles têm que estar pitando agora tudo certo e tal. Que recibo, hein, amigo? Que recibo. Isso aí merecia um convitezinho também pra CPI, né? Mas, enfim. Vamos falar de Botafogo. Dessa turma a gente dá risada, né? As que perderam pra gente 2x0 não se conformaram até agora. É isso. E não ligam, hein? E não ligam. Mas vamos lá. O Botafogo hoje pega o Bahia, favorecido, de certa forma, pelos resultados de sábado, pra tentar manter a sua liderança. Vai pegar o Bahia, que na tabela é um adversário direto. O Bahia tá ali na sexta colocação. O Bahia vencendo, ultrapassa o Botafogo. E o time do Bahia é um time que vem emendando uma sequência interessante de resultados. O Bahia não perde alguns jogos. Perdeu no Campeonato Brasileiro só na primeira rodada, assim como o Botafogo, né? O Bahia tomou a virada do Inter, o Botafogo perdeu pro Cruzeiro. Depois o Bahia não perdeu mais. Só que a trajetória do Botafogo é de 3 vitórias seguidas no Brasileirão. E a trajetória do Bahia é de 2 vitórias dentro de casa contra Fluminense e Grêmio. E um empate no Barradão contra o Vitória no Clássico Baiano. Fora de casa, o Bahia não tem o rendimento que tem dentro de casa. Então isso é bom também pra gente, mas tem que tomar muito cuidado. Jogadores com muita qualidade nesse time do Bahia. O Tassiano, o Everton Ribeiro, o Cauli, o Caio Alexandre. Jogadores bons, com qualidade, que elevaram muito o nível do Bahia aí nesses últimos jogos. Agora o Botafogo deve ter o retorno de jogadores. Eu não vou dizer que titulares, porque nem o Arthur Jorge se refere aos atletas dessa forma, né? Mas a nossa melhor formação, claramente, é com o nosso quarteto. Tiquinho Soares está fora, né? Então o Eduardo tem entrado no lugar do Tiquinho. É com o quarteto. Luiz Henrique, Savarino, o Júnior Santos e o Eduardo. Existe uma dúvida se o Savarino entra ou no lugar do Luiz Henrique ou no lugar do Jefinho. O Savarino treinou como titular, tá? Agora, há uma expectativa de que coloque o Jefinho por mais tempo, apesar de ter jogado quase a partida inteira, né? Coloque o Jefinho por mais tempo para entrar no mesmo ritmo de jogo dos seus companheiros, tá? E pode ser que o Botafogo abra a mão desse 4-2-4. Porque como o meio campo do Bahia é um meio campo muito povoado, talvez o Arthur Jorge queira povoar também o meio do Botafogo. E a entrada do Oscar Romero também pode ser aí uma novidade, tá? O Oscar que treinou como titular entraria, ao meu ver, no lugar do Eduardo, deixando o Júnior Santos mais enfiado, abrindo o Luiz Henrique ou o Savarino e o Jefinho ou o Savarino jogando pela esquerda. O meio campo, então, se tiver o Oscar Romero, né? Seria Danilo, o Marlon Freitas e o Oscar Romero. A escalação do Botafogo para hoje, pelo menos o que a gente acha, né? De acordo com os últimos treinamentos, o Botafogo deve ir com o John, Damien Soares, Lucas Alter, Bastos e Hugo, voltando aí à posição de titular, o Danilo Barbosa, Marlon Freitas. E aí pode ser que com o quarteto, ele mantendo aí a formação de 4-2-4, até para cada vez sedimentar mais essa ideia, Jefinho, Luiz Henrique ou Savarino, Júnior Santos e Eduardo. Se jogar com três meias ali, o Oscar Romero no meio, no lugar do Eduardo e o Júnior Santos mais enfiado ali, mais próximo da área, tá certo? Confesso a vocês que prefiro o sistema de 4-2-4, porque é o sistema com o qual o Botafogo vem jogando e já se acostumando. Mas, se ele iniciar com três jogadores no meio, é porque treinou. E o Oscar Romero, de fato, em alguma parte do treino, treinou como titular. Então, não vai ter nenhuma novidade dentro do rodízio que o AJ vem fazendo. Na última partida, Diego Hernandes entrou. Na última partida, o Jefinho entrou de titular. O Gregory, quem mais aí? O Patrick de Paula. Então, o Alexander Barbosa, o Cuiabano, o Matheus Ponte. Então, esse rodízio, provavelmente, vai continuar no jogo de hoje contra o Bahia, às 18h30min. E o Botafogo está de olho também no jogo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense pega o Vasco, lá na Arena da Baixada. E tem um novo nome lá. Enfim, o Atlético Paranaense muda de nome, muda de escudo, muda de nome de estádio. A gente nunca sabe onde é que eles estão jogando e tal. Mas, totalmente favorito. Só que o Vasco teve uma sobrevida, né? O Vasco conseguiu aí respirar e empatar com o Fortaleza fora de casa na Copa do Brasil, dando mais moral. Ainda está com o treinador interino, mas, enfim... Fica a esperança de tentar buscar um resultado positivo lá em Curitiba. Muito difícil. O Atlético Paranaense é um time chato de se enfrentar, né? Então, a tarefa do Botafogo é simplesmente vencer. E lembrando, né, gente? O nosso jogo importante mesmo é na quarta-feira. Não que esse não tenha sua importância. Não que não tenha sua importância. Mas eu falo a mesma coisa que eu falei do jogo contra o Flamengo. Para mim, o jogo contra o Universitário era muito mais importante do que o jogo contra o Flamengo. O Botafogo venceu os dois. E o jogo contra o Vitória era muito mais importante do que esse jogo contra o Bahia. E o Arthur Jorge preferiu poupar alguns jogadores. Ele fez um rodízio, colocou sete novidades contra o Vitória. E, mesmo assim, a gente venceu. Então, acho que o Botafogo hoje vem mais forte do que o jogo contra o Vitória para pegar o Bahia. E, é claro, ao longo da partida vai acontecer de qualquer maneira, independentemente do resultado, o rodízio. Porque o Botafogo tem que buscar vitória na quarta-feira sobre a LDU. E a gente precisa tratar esse jogo contra o Bahia da forma como ele deve ser tratado. É um jogo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Venceu? Ótimo. Ganha muita moral para o jogo de quarta-feira. Permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Não venceu? Paciência. O foco tem que estar na quarta-feira. Libertadores da América, que, mais uma vez, é vencer ou morrer. É isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Um grande beijo a todos. Daqui a pouco, todos nós lá no estádio Newton Santos para, assim espero, mais uma vitória de fogão. Saudações, alvinegras. Fui.